Oi gente, tô me arrumando agora pra viajar pra Gramado, vou viajar com a família do meu namorado. Hoje é dia 5 de janeiro, eu tô muito ansiosa, eu arrumei todos os meus looks essa semana, acabei de pintar minha unha e agora eu vou me arrumar pra ir pro aeroporto, porque eu vou 8 da noite e são 5 horas mais ou menos. O aeroporto é perto daqui da minha casa, mas tem que chegar cedo e eu vou mostrar aqui como que estão os preparativos da minha mala. Olha, a minha mala, ela está assim, lotada, mas calma que vai dar tudo certo e também vou usar algumas coisas, não vai ser tudo aqui que tá na cama que eu vou levar, né? Vou levar essa bolsa também, além da minha mala. Aí eu separei, tipo, necessaire com coisa de corpo, cabelo, skincare, maquiagem, o Babyliss eu vou levar. E esses livros, porque esse daqui é o que eu tô lendo no momento, e esse daqui é o devocional que eu tô fazendo, eu comecei esse ano, chamou Café com Deus Pai, inclusive eu tô amando. Então assim, essas coisas vão aqui, sabe? Mas ainda tem que fechar e vou mostrar o meu look de hoje. Por enquanto, estou de roupão, mas é que eu vou fazer uma maquiagenzinha pra ir pro aeroporto também. E é isso, gente, não estou atrasada, graças a Deus, mas tenho que apressar porque eu vou fazer um arroz comigo. Olha, vou com essa blusinha básica, de leg, e vou levar essa jaqueta aqui na mão. Porque o look está na bota, eu vou ter que ir de bota, gente, porque eu queria muito levar pra gramado, porque eu acho que tem tudo a ver. Então, eu vou com ela, e pra ir com ela, escolhi um look básico, entendeu? Pra equilibrar. Então vamos terminar de arrumar e ir pro aeroporto. E agora eu vou me maquiar. Essas aqui são as minhas maquiagens, já tá tudo arrumadinho. E pronto, agora eu vou colocar a minha roupa, aquela que eu falei pra vocês. Fiz uma maquiagem arrumadinha, mas ao mesmo tempo bem básica, do jeito que eu gosto. Pronto, amigas, já estou pronta. Acabei de fechar a minha mala. E eu tô indo com essa daqui, que ela é de mão, e essa daqui, que ela é de rodinha, né? Mas é isso, vamos comigo viajar. Pronto, amigas, já está tudo arrumadinho. Pronto, amigas, já está tudo arrumadinho. A viagem foi muito tranquila. Chegamos a Porto Alegre depois de duas horas e meia, mais ou menos, porque de Belo Horizonte até Porto Alegre é esse horário. E depois ainda pegamos mais duas horas de carro pra chegar até Gramado. Ou seja, nós chegamos mais ou menos duas horas da manhã no nosso destino final. E ainda fomos recebidos com enfeites e luzes de Natal pela cidade. Então foi muito bonito. Finalmente chegamos no lugar que a gente ia ficar. A gente alugou o MBNB nesse prédio que chama Reserva das Orquídeas, que fica na rua principal de Gramado. E esse daí é o hall do prédio. Muito fofo, que inclusive tirei várias fotos. E subindo, chegamos no nosso apartamento. E agora eu vou fazer um tour, que vai ser onde a gente vai ficar pelos próximos três dias. Assim que entra no apartamento, temos esse banheiro aqui, que é o lavabo. E ele é bem bonito, olha. Ele é assim. Muito bom pra tirar foto dos looks. Aí depois vira aqui e tem a cozinha bem bonitinha. Eu amo cozinha assim, com uma ilha. Que já junta com a sala, que tem esse sofá cama. Tem uma televisão. E a sacadinha, que é super fofa, que tem uma vista super bonitinha ali de dia. Aí tem esses dois quadros e a mesa de jantar. E aqui é pra tomar café da manhã. Eu juro, eu adoro ilha. Ali tem até uma churrasqueira, né? E aí quando vir aqui, tem esse espelhão. E os dois quartos que eles ficam ali. Essa aqui é a primeira suíte, que ela é um pouco maior, que ela tem televisão. E aquela ali é que a gente vai ficar. Aí eu vou mostrar esse daqui pra vocês. Aí esse quarto aqui eu não vou mostrar porque meus sogros estão dormindo. Mas vamos para o que eu tô ficando aqui. Ele é assim. Ele tem dois móveis, sabe? Um da outra cama também, do outro lado. A cama é assim, ó. É muito gostosa. Aí tem esse espelhão aqui nessa parte. O ar-condicionado. E essa janela. Gente, essa janela é muito boa. Porque ela deixa o quarto super escuro pra dormir. É muito gostoso. Aí vamos para o banheiro. Que é a minha parte, assim, preferida. Juro, eu queria ter um banheiro assim, gente, no meu quarto. Eu acho lindo. E eu amo, tipo, fazer skincare, essas coisas. Então é perfeito. E aí... Eu já coloquei meus produtos aqui, né? Aí essa pia tá assim. Tem esse espelho, tudo branquinho. E aí o box é assim. Enfim, o banheiro é esse. E aí ali tem um guarda-roupa que eu não mostrei pra vocês. Que a gente também começou a colocar nossas coisas. Aí tá basicamente assim, entendeu? E esse foi o tour pelo apartamento. Eu achei ele, gente, muito, muito lindo. Eu falo assim, que se eu tivesse o meu apartamento, que eu acho que é um dos meus maiores sonhos, seria desse jeitinho. Porque eu gosto muito desses tons branco com cinza escuro e cinza. E eu gostei muito da divisão desse apartamento, que ele é quadrado, tem dois quartos e, tipo, três banheiros, sabe? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do tour. E bora continuar. Oi, amigas, sequinho meu cabelo. E agora eu vou fazer minha metade e escolher a minha roupa pro primeiro dia. E na manhã do nosso primeiro dia em Gramado, fomos ao supermercado pra fazer uma comprinha por Bimbi. Depois voltamos pra guardar as compras e saímos pela tarde pra almoçar. Olha, gente, tá com um solzinho muito gostoso. Mas à noite eu tenho certeza que vai esfriar porque a gente chegou aqui de noite. E eu tava, tipo assim, me tremendo de frio. Então, vim, tipo assim, com as roupas certas. Porque eu trouxe roupa tanto pra calor, tanto pra frio, entendeu? E a gente tá indo almoçar agora. Como a gente chegou muito tarde, a gente acordou tarde. E aí ficou pronto. Tipo, demorou pra ficar pronto, sabe? Mas é isso, a gente tá indo almoçar agora. Tchau. 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 Oiê, já estamos aqui no apartamento de novo. Vou tomar outro banho agora e tirar esse vestido aqui. A gente fez algumas fotos e tô começando a sentir um pouquinho de frio. De tarde fez muito calor, mas eu sou muito friorenta, gente, juro. Deu sete horas agora e eu já tô começando a sentir muito frio, então vou escolher uma roupa, tipo calça e blusa mesmo. E é isso. Agora sim estou pronta. Eu não sei o processo arrumando pra vocês, mas agora a gente vai no centrinho aqui de gramada e a gente tá, tipo, literalmente na rua. E é muito lindo porque aqui tudo é muito lindo e aí tem as luzes, sabe? Então, tipo, é uma vibe diferente de tarde e de manhã. Mas é isso. Eu tava de calça e acabei colocando esse short porque não tá fazendo tudo frio. Gente, eu sou, tipo, toda louca assim com o tempo, né? Mas... Pelo menos eu estou bonita. Tchau. 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 Agora eu vou arrumar meu cabelo Gente, vou ter que usar essa pomada do Luiz Pra fazer aquele rabo e segurar ele aqui, sabe? Porque simplesmente Barraram o meu laquinho, entendeu? Era aquele grande assim de lata da Charmin Preto, sabe? Acho que vocês sabem qual que é Foi barrado, porque ele é tipo Ah, até disse pra ele tal, nem me toquei Agora a gente vai usar esse daqui pra prender Mas vai dar tudo certo, entendeu? Porque eu já usava esse aqui Quando eu não tinha aquele Mas aí eu comprei Mas infelizmente não tenho ele mais Eu vou fazer um rabo E eu já tô com o Babyliss que eu fiz ontem Aqui, sabe? Só que se ele não ficar certinho Eu vou ter até que refazer ele Mas de qualquer forma Já tá tipo meio do lado Então já ajuda bastante Olha, a minha técnica pra esse rabo É prender o cabelo Tipo, de qualquer forma, né? Porque ele não vai ficar perfeito Mas você tem que ter tipo um formato assim E aí depois eu sempre tipo molho o cabelo Molho a mão E passo tipo os produtos Aí depois eu tipo Tiro o rabo E passo a escolha de bom E ele fica tipo muito certinho Olha amigas, o rabo ficou pronto Eu amei, achei que ficou lindo E agora eu vou fazer minha maquiagem E vou usar aqui esses produtinhos que eu trouxe E depois que eu terminei o rabo Eu passei esse olhinho aqui Que ele é muito bom E é isso Vamos fazer a maquiagem agora Pronto, amigas A minha maquiagem ficou assim E agora eu vou colocar a minha roupa 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 A gente acabou de sair lá do Caracol tomando chocolate quente. A gente tava muito gostando, a menina não gostou muito, mas eu amei, tomei tudo, gente, eu amo chocolate assim. Estamos tirando fotos agora e a gente acabou de voltar lá do Caracol, gente. E agora a gente tá aqui, olha, eu amo essas flores e tem tipo assim na cidade inteira. E agora a gente tá aqui. E agora a gente vai naquele Aquanotion, que é um parque de águas termais. E são tipo 8 da manhã mais ou menos. Então hoje nosso dia vai começar um pouquinho mais cedo do que os outros dias. A gente deixou até as nossas roupas separadas aqui ontem. Eu vou com esse vestido e esse biquíni. E aí agora eu vou terminar de me arrumar pra gente sair. E aí 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 Estamos saindo agora do parque. Cadê a bolsinha? Oi Chegamos do parque. Chegamos do parque e aí a gente também banho. E agora a gente vai andar assim pra ter perna mesmo. Porque a gente não fez isso até então. A gente só Tipo, tava indo de carro pros lugares E tipo, desci e tal. Mas andar mesmo. Cada lojinha. Eu amo fazer isso em todas as cidades que eu vou, sabe? Tipo, Ver realmente tudo que tem andando é diferente da experiência de carro. É, é, é. E pela noite fui jantar com o meu namorado. E por coincidência a gente achou esse restaurante em frente à apresentação que tava tendo de Natal com o Papai Noel descendo a Catedral de Canela. Então assim, além da comida estar muito gostosa, a gente pediu risoto e de entrada dadinho de tapioca. A gente ainda assistiu essa apresentação que nem tava previsto pra encerrar a nossa última noite no Rio Grande do Sul. E o nosso último dia mesmo foi no dia 9. Saímos bem cedinho pra ir pro aeroporto. Como eu falei com vocês, são duas horas até o aeroporto de Gramado. Até o Porto Alegre. Então a gente fez essa mini viagem aí. Chegamos e fui pro meu destino que é Belo Horizonte. Mais específico, Lagoa Santa. E acabei de chegar de viagem. Tô aqui esperando meus pais no aeroporto. E foi esse vlog de viagem. Espero muito que vocês tenham gostado de todos os registros. Se vocês gostaram do vlog, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E também me siga lá no meu Instagram, que lá eu postei todas as fotos da viagem também. E até o próximo vídeo. Beijos!